Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês uma receita de couve-flor gratinada que fica super deliciosa, muito suave e é uma ótima pedida aí para você fazer para sua janta, seu almoço, fica incrível de verdade. Mas antes de qualquer coisa já peço que deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nadinha e agora vamos parar de enrolação e bora para a receita. Então pessoal, para começar na panela a gente vai adicionar um pouquinho de azeite e uma colher de sopa de margarina porque a gente vai dourar metade de uma cebola que eu triturei naquele meu triturador de mão. Se você não tiver, você pode ralar, tá? Então rala metade de uma cebola e a gente vai dourar ela nessa misturinha. Com a nossa cebola já bem douradinha, a gente vai adicionar 500 ml de leite e em seguida a gente vai adicionar essa misturinha que eu fiz que foi 200 ml de leite com duas colheres de sopa cheias de farinha de trigo. Eu faço essa separação porque se você colocar os 700 ml de leite e depois a farinha, pode ser que vá empelotar. Então faz desse jeitinho que vai dar super certo. Em seguida a gente vai adicionar uma colher de sopa de queijo parmesão ralado para dar um gostinho bem bom aí nesse nosso molho branco e uma caixinha de creme de leite. Agora é só misturar tudo muito bem e esperar tudo isso aí engrossar. Engrossou, conta mais sete minutinhos aí mexendo sem parar para poder cozinhar a farinha, tá? E aí o nosso molho já vai estar pronto. Agora a gente vai fazer a montagem, aí eu tenho uma couve-flor já cozida e a minha era média, tá? Tem mais ou menos 650 gramas e eu cozinhei na água e no sal e não deixei muito tempo. A água ferveu, coloquei a couve-flor, deixei cinco minutinhos e tirei. Agora a gente começa adicionando um pouco do creme ali na travessa. A minha travessa eu untei com um pouquinho de margarina para não correr o risco de grudar, tá? Ou queimar. Então coloquei um pouco do creme só para forrar o fundo. Em seguida eu vou adicionar toda a couve-flor ali espalhadinha por cima. E agora é só adicionar todo o creme branco que sobrou na panela em cima da couve-flor. Dá uma boa espalhada e com a espátula você vem fazendo alguns furinhos assim para que pegue creme branco em todos os cantinhos, tá bom? E agora a gente finaliza com mussarela raladinha. Eu usei mais ou menos 200 gramas aí. E também parmesão ralado que eu acho que dá um toque especial muito bom. E agora é só levar no forno a 200 graus até dourar. Aqui foram 30 minutinhos e já saiu desse jeitinho, gente. É de dar água na boca ou não é? Sério, gente, é muito perfeito. É muito delicioso esse prato, de verdade. Agora eu vou mostrar para vocês como que ele fica cremoso, olha. Isso acompanha o arrozinho, não precisa de mais nada. Então é isso, meus amores. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like aqui que ajuda bastante o canal. Compartilha esse vídeo para ajudar o Aceito Café a crescer. Me segue nas redes sociais. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar as notificações para não perder nadinha do que eu postar. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.